fala senhores tudo beleza aqui é seu amigo philosopher gamer trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vim trazer esse cara aqui ó sim eu estou falando do everdrive n8 de nintendinho tá nova aquisição aí do canal esse aqui é original tá eu tirei os parafusos né cadê como vocês estão vendo ali e por que que eu tirei os parafusos porque eu vou apresentá-lo por dentro né essa daqui é a versão famicom tá aqui cadê aqui vai o cartão né um micro sd aqui tem um cartão micro sd de 8 gigas ele veio com 4 né mas se não me engano dá para colocar até 32 nele tá procurem não passar de 32 apesar que 16 está grande até demais cara que tem um entendinho eu acho que de 8 já tá grande até demais mas enfim vamos lá essa aqui é a versão original tá você pode atualizar o quanto quiser eu já testei ele vamos abrir aqui eu já deixei a tela sem os parafusos né para mostrar para vocês como é que é aqui ó tá vendo olha só aqui temos um chip altera né altera max 2 temos uma mas esse ranking é esse ano sei não é esse aqui aqui é uma e pronto pelo jeito enfim esses chips aí depois vocês vêm qualquer e esse daqui é o ciclone dois tá altera ciclone dois esse daqui é o chip principal tá é o o fpga principal ele tem um fpga de auxílio aqui mas enfim né para roda tudo do nintendinho você sério não precisa comprar o pro tá né que eu sou contra compra do do n8 pro é que eu acho não acho necessário só para rodar dois jogos é sério e são dois hacks que tem mais de oito mega que fizeram por entendinho são hacks do Mega Man e do Super Mario All Star que lançaram para ele enfim como é que você sabe que é original a criança deixa eu botar ele aqui oi aí daqui isso deixei assim bom primeiro que se você olhar a placa olha bem soldadinha tá tá vendo aí ela é bem definida se você olhar as trilhas dela mas isso aqui ó é o símbolo dele o antigo tá ele ficou trocando muitas vezes de símbolo e hoje a gente tem um servo que tem cara de sei lá funkeiro do doki kong sabe aquele carinha lá que você pega o avião vai para as outras fases pois é é um servo assim beleza senhores então vou fazer o seguinte eu vou fechar a criança aqui né e a gente vai para nossa game play pois é senhores desculpem aí a qualidade de áudio do da captura é porque eu tenho que trocar esse esse mod de AV do meu Famicom e dá uma limpadinha no console né eu dei guimbeirinho apesar que eu já limpei ele um pouquinho ontem mas enfim tem que limpar um pouquinho mais né então vamos fazer o seguinte senhores eu vou mostrar uma coisa para vocês porque que eu queria esse Famicom e porque eu quero eu queria né esse esse Everdrive N8 agora que eu tenho continuo querendo mas enfim vamos lá eu vou vir aqui em traduções eu vou pegar esse jogo em português mesmo que é para vocês entenderem tá esse aqui é o Akumaju Denzetsu que é o Castlevania 3 e é ele tem um som melhorado eu vou até deixar vocês ouvirem o som dele eu vou deixar vocês ouvirem o som dele Diferentão né do americano né vamos entrar aqui fazer um gameplay rapidão né só para vocês terem uma ideia deixa eu dar um enter aqui você vê que a música tá mais ó E aí a música tá bem mais legal bem mais viva bem mais deixa eu ver aqui está tá tudo certo ouve a qualidade dessa música mano vai se fuder bicho é para isso que eu queria esse esse cara aqui ele basicamente esse jogo se você pegar original japonês tá ele também vai tá com essa qualidade de som assim só não vai tá traduzido aqui ele tá traduzido para o português Brasil se você olhar ali em cima né aí tem as traduções americanas também eu tenho todas elas aqui né mas enfim fila da p*** aí vem cá eu vou pegar a cor essencial subindo e sim esse Famicom ele é de 83 senhores então se caso você não tiver esse console original tiver interessado em pegar ele original já se prepara você vai ter que fazer manutenção e muitos deles você tem que modificar para ver tá é bagulho é louco uma outra coisa também é se você puder modificar para RGB é muito melhor mas enfim é os clones brasileiros a maioria deles dá para fazer tá também essa modificação para habilitar esse canal de áudio que vocês estão ouvindo aí porque nos clones e no nintendinho americano ele foi desabilitado pela Nintendo como os clones brasileiros seguem os clones americanos então adivinha né obviamente obviamente que a gente só foi entender e se preocupar com isso depois de adultos e aí examina aí então o que que acontece você consegue habilitar também nos famiclones brasileiros então é um pouquinho trabalhoso até é porque é diferente né os famiclones eles brasileiros pelo menos eles foram feitos de forma diferente mas enfim você consegue fazer tá daqui a pouco eu vou mostrar um outro jogo ao que eu consigo fazer aqui no 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 console eita porra aí aí agora pula aqui você tem que tomar cuidado porque essas cabecinha de medusa são foda e você vê que o meu controle ele não tá ele não tá usando os direcionais como deve né porque isso aqui é um console de 1983 meu querido é óbvio que uma hora ali ele tem que fazer uma manutenção é o que eu vou fazer daqui a pouco vou levar na segunda-feira não sei quando você tá assistindo esse vídeo mas enfim vou levar na segunda-feira na santa efigênia vou levar de novo no vivo é que eu vou deixar o telefone também dele na descrição desse vídeo e eu vou fazer a manutenção né a troca dos cabos e eu vou fazer também um unboxing de um game guia obviamente que a captura vai ser complicado a fazer porque o game guia meu não tem saída de vídeo e a tela é aquela original dele mas enfim eu tenho emuladores aqui eu posso fazer pra vocês depois ai seu burro eu acho que você ia tomar uma dessa né vem burro eita caga eu odeio quando o framerate faz isso porque eu acho que já chegou a 4 gigas o arquivo ele explica né pronto vambora eu só vou jogar essa primeira tela pra vocês verem como é que tá pra vocês curtirem também o som do jogo ai né e obviamente minha esposa tá louca pra colocar um chapéuzinho do do papai noel em mim né porque eu tô barbudo igual a ele aí ela não sabe como até porque eu não tô gravando a câmera ó eu vou morrer hein mas eu tô falando vem pra cá corno ai 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 ó fui ele primeiro ele antes ele do que eu hahaha ae fazendo pose bonita pose bonita agora senhores eu vou mudar de jogo e espero vocês no próximo jogo sim senhores vamos atrás de um só que esse não tem português felizmente porque eu não gosto muito das traduções mesmo porque a finalidade ou entrei na pasta errada a finalidade desse vídeo game é justamente te ensinar inglês você vai lá e fode tudo traduzindo a porra do jogo parabéns viu eu vou deixar o áudio desse jogo aqui rolando vocês não vão acreditar no que vocês vão ouvir tá esse também tem um um chip especial né obviamente que não é o original o chip original é o simulado no no cartuchão mas vocês vão curtir do mesmo jeito tá é basicamente a mesma coisa um pouquinho diferente mas vai né então Tchau. Tchau. Pois é, senhores, esse áudio que vocês estão ouvindo, ele tá saindo do seu Nintendinho. Dá pra acreditar? Tchau, Genie. I'm fear the captain's taking the turn for the worse. Ih, caramba. Bom, beleza, senhores, eu vou trocar de jogo aqui. Na verdade, eu não vou trocar de jogo, eu esqueci de uma coisa, eu vou mostrar as opções pra vocês. Bom, senhores, para os senhores entrarem nas opções, você tem que apertar o Select aqui, tá? Aqui estão todas as opções primárias, né? Opções, options, cheats, que são códigos de trapaça, device info, que simplesmente te mostra isso aqui, que é a informação do software e a data de construção do Everdrive, né? A versão da BIOS, esse CPLD, eu acho que é aquele SICK chip, tá? E a hora de construção, ó, meia-noite e quatorze. O chinês trabalha, tá achando o quê? Aqui é sobre, né? Ele te fala, quem desenvolveu, os agradecimentos, acho que são as pessoas que ajudaram, o suporte, né? O site suporte, né? E aqui ele te mostra os controles, né? Precisa acessar as outras partes ali, mas enfim. Vamos lá de novo, vamos entrar nas opções aqui. File shorting, seria uma organização de arquivo, tá? Isso aqui, se eu estiver ligado, você limita as pastas que podem ir no cartão, né? O número de arquivos que podem ir no cartão, em cada pasta. Se eu não me engano, em cada pasta, com isso aqui habilitado, você consegue, acho que mil só arquivos. Agora, se você desabilitar, ele vai a porra toda, tá? Mas eu vou deixar habilitado, porque eu sei que não tem mil em cada pasta. Isso aqui é pra, quando você aperta o reset no console, ele vai pro jogo, ao invés de voltar pra esse menu aí de escolha de jogos. Eu prefiro que ele volte pro menu. Aqui é a troca do A e B. Sabe aquelas empresinhas malditas que ficavam colocando o pulo, por exemplo, no botão B e... Assim, no Nintendinho, cara. Na moral, os botões A e B são invertidos no Nintendinho. Então, era só respeitar a ordem, coisa que eles não fazem, né? Então, tem essa opção aqui. Esse aqui é o Save State. Save State. Você pode salvar o seu progresso no meio do jogo, simplesmente sem precisar do game, do jogo, liberar essa opção pra você, tá? É muito bom pra runners. Speed runners. E pra nós que já passamos dos 40 aí, não tem tempo pra ficar detonando o jogo de Nintendinho, que é foda, né? Eu deixo habilitado, porque eu uso. E aqui são os comandos. Pra salvar, eu tenho que apertar pra baixo e Start. E aqui, pra carregar o Save, né? É pra cima e Start. Aqui é o balanço do áudio. Se você entrar aqui, você vai ver. Tá tudo 160%. Tá no limite, tá? Eu gosto de deixar assim, justamente pra... Pra você poder ouvir os chips, né? Vamos voltar lá no Akumajô. Drácula, é... O inglês. Eu acho que foi o inglês que eu salvei. Deixa eu ver. Vamos descobrir agora. Deixa eu ver. Eu acho que foi o inglês que eu salvei. É que eu tava jogando justamente esse aí. Ah, essa música, mano. Vamos concordar, porque senão eu vou ficar aqui 20 horas. Deixa eu ver se foi esse, se não foi... Não foi o português, cara. Vamos entrar no jogo. Agora você aperta pra cima e Start. Aí, ó. Ele para onde eu salvei. Que é aqui, na segunda parte. Onde eu salvei o... O Nathan. Tome. Tome, tome. Aqui tem um bagulho que eu tô ligado. É um Frankowski. Vem, Medusa. Ah! Quase. Sai, Zamira. Sai, Zamira. Ó. Na escada se virou a vítima perfeita dessas pragas. Sai fora. Vingança. Eita... Esse Slowdown não tem no... No 3 não, tá? Isso é exclusivo do... Da versão japonesa. E por que que é exclusivo da versão japonesa? Como eu falei. Ele tem um chip especial. A música que você tá escutando. Ela é de um chip especial. Tá. Bom. Acho que eu vou... Eu vou pular daqui. Deixa eu ver. Melhor coisa que eu fiz. A BD. Albulo. Na verdade é a chicotada, né? É a chicotada adiantada e perdi o item. Deixa eu trocar o personagem. Agora olha só. Eu vou salvar, tá? Vou colocar pra baixo Start. Ele salva. Vocês viram essa piscada aí, né? Olha só. Vou avançar um pouquinho. Vou colocar pra cima Start. E aí, ó. Tá salvo. Tá. Esse aqui eu... Eu tenho que vir pra cá. Ah! Bicho burro! Agora sim. Eu vou pôr pra cima Start. Porque eu só tava com a vida. Ó. Aí. Ah! Não vou ir lá em cima não. Foda-se. Caralho, bicho. Isso é bem inútil aqui, hein? Porra! Por isso que foi capturado esse pulha. Essas falhas aí que você ouviu no áudio é do meu... Da minha modificação que não tá legal, sabe? Vem. Vambora. Vem. Filho de... Filho de quenga. Isso, meu garoto. Sai pulando. Quase, mano. Quase que eu rodo. Eu já dou a... Opa! A gente já vai dar uma sarvada, né? Pronto. Desce aqui. Eu tenho que sair do... Do castelo, né? Porque... Isso, burro! Porque sim! O que eu quis? E isso, animal. Agora eu coloco pra baixo... Não, pra cima. Start. É isso aí. E... É isso, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar... Aí, pausado um pouquinho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo. E... É isso. Fui! E... Eee... Eee. 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 Obrigado.